Música Oi, e aí? No ar o Estação Cultura e hoje a gente conversa com o Felipe Vidal, diretor de dois espetáculos que vão estar na programação da 16ª edição do Festival Palco Giratório. Também tem um papo sobre a Mostra Murnal organizada pelo Instituto Goethe e a Cinemateca Capitólio com o programador Leonardo Bonfim. E a música no estúdio é com o Paulinho Cardoso, acompanhado de Zé Ramos. Começamos com o diretor e dramaturgo e cenógrafo Felipe Vidal, que está com dois espetáculos na programação do Festival Palco Giratório. Seus trabalhos têm como base discos clássicos do Rock Brasil que foram lançados nos anos 80. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Que ano interessante esse ano de 86 para a música, né? O foco, evidentemente, vai ser o teu espetáculo, o que é que tu trouxe, né? O que é esse conceito de teatro documentário? Pois é, né? Em 1986 tem muitos álbuns clássicos, assim, do Rock, até de outros gêneros também, mas do Rock em particular, do Rock Brasil, tem muita coisa boa. Bom, esse conceito de teatro documentário é um conceito antigo, né? Que vem do começo do século XX, assim, mas foi um pouco resgatado ultimamente a partir da perspectiva da gente contar a história pelo olhar de quem viveu a história, né? E não, assim, a história oficial, necessariamente, que estão nos livros de história, né? Porque a gente vê que também, às vezes, o livro de história tem uma visão muito distorcida das coisas, ou particular ou influenciada por determinados momentos históricos, governos e coisas. Ou sintética também, né? Então, a gente acha interessante ouvir a história a partir das pessoas que viveram também, com várias versões, então o teatro documentário vai nesse lugar. E a gente começou com cabeça, com essa... E especificamente tem isso, são os discos Cabeça Dinossauro, e o disco Cabeça Dinossauro dos Titãs, e o Dois do Legião, são dois espetáculos, cada um tu tá trazendo num dia, né? Então, vamos falar do Cabeça antes, como é que é, o que tem em palco. Pois é, o Cabeça foi o primeiro que a gente fez, aí é um espetáculo que fala um pouco desse período histórico, né? De 1986, quando o disco foi lançado, até 2016, quando a gente estreou o espetáculo, e também a gente vai renovando coisas, assim, até hoje, assim. Mas é um olhar para o passado, assim, revisitando as canções dos Titãs e contando histórias pessoais a partir dos temas e das letras das canções, assim, né? A gente conta um pouco a nossa relação com esses temas, né? E também, de alguma maneira, com o próprio disco. E também um desafio que foi, tanto num espetáculo quanto no outro, assim, foi da gente tocar as canções, né? Nós não éramos exatamente músicos, todos que estavam em cena, assim, eu estou dizendo nós porque, nesse caso, eu também estou em cena, eu faço como ator também. Então, nós aprendemos os discos, né? Assim, quer dizer, aprendemos a tocar o Cabeça no primeiro lugar, assim, e a ideia era tocar muito próximo dos arranjos originais, assim, porque a gente imagina eles como uns disparadores de afeto, assim, quando você já ouve aquele riff de guitarra, aquela virada de bateria, já te transporta para um outro lugar também. Então, as nossas histórias pessoais também eram levadas com as outras pessoas. Então, tem essa particularidade, a gente toca todas as músicas do disco na íntegra e a gente tem o lado A e o lado B, né? Que é o primeiro ato e o segundo ato do espetáculo com o intervalo no meio. Esse é o formato do Cabeça, né? Que combina, né? Exatamente com o que é o disco. E para quem não lembra, né? O disco traz... É o disco de Polícia, de Homem Primato. É um disco pesado, né? É um disco que veio, assim, com... É isso que tu falou com os afetos, mas com afetos bem punk, né? Os afetos punk total, assim, sobretudo do primeiro lado, né? Que tem polícia, igreja, bichos escrotos, né? E as músicas são muito conhecidas também. De modo geral, quase todas elas praticamente tocaram na rádio, né? Então, tem essa pegada de pulsação rock'n'roll, assim, né? E é isso que vocês apresentam hoje. Já no fim de semana, é o... Se chama Dois Mundos, volume 1, Coração, né? Que é sobre o disco de Legião, o disco 2, que é um disco que tem índios, tem Tempo Perdido, né? Eduardo e Mônica. É um outro... Desperta outro tipo de sensação. Sim, que música bacana, né? Como é que é esse espetáculo? Sim, pois é. No primeiro momento, isso foi uma ideia do elenco, né? Do pessoal da minha companhia, do Complexo Duplo. Eles falaram, ah, vamos fazer outro disco, né? Porque eu tava... Enfim, a gente desenvolveu outros projetos. Tem outros projetos que não têm a ver com isso, né? Que já fizemos um outro espetáculo. Mas vieram com essa proposta. No primeiro momento, eu tive uma resistência. Falei, não, nós já temos o cabeça. Mas depois eu pensei, por que não? Também, né? Já que tem tanta gente... Para a nossa felicidade, a gente teve tanta empatia e tanta comunicação com o público. As pessoas identificam tudo. A gente tanto, né? A gente circulou pelo Brasil com o espetáculo. A gente continua circulando para a nossa felicidade. Por que não ir para outro? E aí, pensei nisso, né? Porque o Dois, né? É um disco que também tem esses dois mundos. Por isso chama Dois Mundos, né? Tem esse mundo da contestação também, como cabeça. Mas tem o mundo das canções de amor, né? Das canções românticas, né? Com a poesia romântica, crua, às vezes, mordaz, do Renato Russo. Mais românticas, né? Então, a gente chama de Dois Mundos por isso. Mas aí, depois, ainda teve essa história do isolamento social, da pandemia. E a gente desenvolveu esse projeto durante o isolamento social. Nós fizemos isolados, cada um na sua casa. E nos apresentamos online. Só que a gente transformou isso numa espécie de uma série, né? Num experimento online seriado, assim. Porque cada episódio era relativo a uma das canções. Então, nós fizemos 12 episódios ao longo de 2020 e 2021. E quando a gente viu que a gente não ia poder ir para o palco direto, né? A gente fez esse... Então, a gente tem esse material de pesquisa, na verdade, também, desse documento todo, né? Dessa vertente do teatro documentário. A gente tem bastante coisa. E aí, fomos convidados para fazer no palco. Resolvemos fazer também em três espetáculos. E a gente está apresentando. Estreou agora, no Rio, há pouco tempo, em março, né? O volume 1, Coração, que é relativo às quatro primeiras canções. E a dinâmica no palco dos dois espetáculos é a mesma. Todo mundo canta, tem... É parecida. O Cabeça tem abertamente mais um diálogo com uma banda de rock, né? Assim, o Dois Mundos já, também, por a gente ter criado ele no isolamento, o cenário também tem alguma coisa que lembre uma casa, né? Tem uma mesinha de bar, uma cadeira gamer, tem umas coisas assim que a gente vai lembrando também do que foi o nosso cenário de criação. Do que foi composta, assim, a nossa vida, né? Durante a pandemia, é claro, em casa. E o espetáculo, como essas quatro primeiras canções, que é desse volume 1, né? São canções de amor, né? Que começa com o Daniel na Cova dos Leões, depois tem o Quase Sem Querer, a Crílica On Canvas e Eduardo e Mônica. A gente chama isso de Coração, também, porque fala, basicamente, de relações. Não só relações amorosas conjugais, mas relações amorosas de pais, filhos, né? Parentes, amigos, tal. Então, tem essa pegada um pouco mais... No lugar mais ainda do afeto do que o Cabeça, que também o Cabeça tem a contestação ali na frente, também. Então, acabou resultando num espetáculo bem diferente. Embora a gente também cante as quatro canções, dessa vez a gente já mexia um pouco nos arranjos, também já se propôs a fazer outras dinâmicas nesse espetáculo. Para a nossa felicidade, também teve um retorno bacana do público lá do Rio de Janeiro. Espero que aqui também... Show de bola! Só vendo e ouvindo, né, Felipe? Então, vamos lá, né? Vamos dar o serviço aqui, Cabeça. Um documentário cênico, hoje, às oito da noite, Dois Mundos, volume 1, Coração, sexto e sábado, às oito da noite. Tudo lá no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, que fica na Andrada, 736. Então, obrigada, Felipe. Sucesso tudo de lindo pra ti. Obrigado a você, é um prazer. E a gente vai ouvir agora um pouco do Paulinho Cardoso, acompanhado do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. E a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. Paulinho Cardoso, Zé Ramos. Paulinho Cardoso, Zé Ramos, daqui a pouco a gente se fala. Porque agora a gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. Eu só imagino o Zé Ramos. A gente vai ouvir agora um pouco do Zé Ramos. Há muitos problemas para quem produziu o Zé Ramos. O filme ficou perdido um tempo. Houve toda uma polêmica em função disso. Então ele já se tornou um pouco um filme maldito. Isso nos anos 20 e depois acabou recuperado. Hoje já é uma obra consagrada da cinematografia alemã dos anos 20. Mas é um marco mesmo. É um filme que inaugura, ou pelo menos dá uma forma muito interessante. Há um tipo de horror atmosférico que usava muito as sombras, criava climas. E isso depois vai influenciar. Se desdobra no expressionismo. E depois o cinema, até hoje, a gente vê os desdobramentos do Nosferatu, do cinema do Murnau, no cinema contemporâneo. Muito bem. E como é que vai ser essa amostra? Como é que vocês pensaram? Vai ser exibido, vão ser vários filmes no Murnau? Conta aí para a gente. São sete filmes. Essa amostra surgiu em uma parceria da Capitólio com o Goethe Institute de Porto Alegre, que é nosso parceiro de longa data. E a gente, desde o ano passado, estava afinando essa amostra, pensando, claro, tinha o mote do Nosferatu, o Centenário, mas, enfim, o que a gente faria também? E aí a gente pensou nesse ciclo com outros filmes do Murnau. A gente chama também 100 anos de Nosferatu e outras obras-primas, porque o Murnau fez muitas obras-primas num curto período de tempo. Ele morreu jovem, morreu nos anos 30, no início dos anos 30. Então a ideia é mostrar, apresentar, há muito tempo, que eu acho que não tem em Porto Alegre um ciclo com filmes do Murnau, então a ideia justamente é trazer essa cinematografia, tanto filmes da fase alemã dele, mas também filmes já da fase americana. Ele vai para os Estados Unidos logo em 1927, ele já está filmando em Hollywood, fazendo filmes, grandes produções em Hollywood. Então é um cineasta que filmou na Europa, filmou nos Estados Unidos e conseguiu fazer o melhor nesses dois mundos, o que é algo muito rápido. Ele ainda estava na época dos... foram todos cinemas mudos? Te confesso que eu não conheço a obra toda dele. Sim, inclusive ele tinha uma questão... Como ele morreu? Ele morreu no início dos anos 30, ainda num momento de transição. Claro, os filmes já estavam sendo falados ali naquele momento, mas ele, inclusive, era um pouco relutante. Ele acreditava muito no cinema silencioso como a forma definitiva, talvez, do cinema. Isso é uma questão que ficou em aberto, porque a morte dele... Ele sempre se fica pensando o que ele filmaria, como é que ele faria depois, enfim, inevitavelmente ele teria que fazer filmes falados em algum momento, ainda mais trabalhando em Hollywood. Mas dá para dizer que a obra dele, o cinema dele, ele, acho que marca o apogeu desse cinema mudo dos anos 20. A perfeição dessa forma. E esses elementos de horror não eram, talvez, tão comuns ainda também no cinema, na época? É, não, a gente tem, enfim, tem claro que a fantasia vem logo no primeiro momento do cinema. Dá para pensar no Meliesse, todas essas expressões fantasmagóricas, mas num registro mais cômico. Mas com essa densidade, com essa, né, talvez procurar no cinema escandinavo, tem alguns filmes bem soturnos nos anos 10, mas acho que é uma obra, pensando que ela é de 22, né, ainda num momento que realmente, né, pós Primeira Guerra. Pós Primeira Guerra, sim. Esse é um dado muito importante. Que as revoluções e evoluções de muitos aspectos da cultura, da sociedade, acontecem muito pós-guerra, né? Exato, e a Alemanha vive um período ali, né, esses anos 20 na Alemanha foram muito conturbados, né, e depois, enfim, vai chegar o nazismo na Alemanha. Então, esse horror que é colocado ali nesse filme, Nosferatu, mas em outros também, há muitos pesquisadores que apontam como eles já estavam, assim, identificando esse horror no espírito alemão, pós Primeira Guerra, né, uma geração, enfim, derrotada, vivendo problemas sociais graves. Então, tem toda uma questão também extra-filme que esses filmes trazem, né? E aquela forma de filmar, que essas luzes e sombras se estão ali no comecinho, essa fotografia também influenciou e seguiu, né, gerações aí, né? Ah, sim, muito. Dá pra pensar desde o cinema, dos filmes policiais, depois em Hollywood, nos anos 40, considerado cinema noir, né, como vai beber muito nessa fonte do expressionismo alemão, mas também, enfim, cinema mais experimental, um cineasta americano mais contemporâneo, David Lynch, por exemplo, é um cineasta que bebe assumidamente nessa fonte, e dá pra Tim Burton, dá pra pensar muitos nomes, né? Cada um no seu estilo, né, Leonardo? Vamos falar aqui, então, um serviço aqui pro pessoal se organizar. Olha, Leonardo Bonfim, então, falou aqui sobre esse ciclo, abertura da Mostra Mornal, a sessão comentada do Nosferato vai ser no sábado, às 6 da tarde, lá no Capitólio, que é na Demetrio Ribeiro, 1085, a Mostra Mornal vai até o dia 8 de junho, informações no site. Muito obrigada pela tua presença e aquele sucesso. Nada, eu que agradeço. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida pra ouvir mais um pouco do Paulinho Cardoso com o Zé Ramos. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida A gente faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida A gente faz agora um pequeno intervalo e volta em seguida Tchau, tchau. 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 Paulinho Cardoso com o Zé Ramos, se apresentam em quarteto hoje, eu sei, mas vieram em versão reduzida. Tudo bem, bem-vindo? Tudo bem, Patrícia. Tudo show. Ótimo. Muito bem. Isso, em versão reduzida hoje. Tá bem, o que é que vocês vão apresentar hoje à noite? É uma mistura desses dois discos que vocês têm nesses 10 anos de trajetória? Isso aí, a gente vai fazer uma fusão dos dois discos, as músicas que representam esse trabalho, que é um trabalho de 10 anos já, com o mesmo grupo, irmãos queridos, tem o Zé Ramos na guitarra, tem o Miguel Terreira no baixo, o Dani Vargas na bateria, eu, Paulinho Cardoso, e esse quarteto aqui com alguns convidados, sempre em cada trabalho, tem alguns colegas, alguns amigos que nós convidamos para participar, e, bom, hoje à noite vai ser uma apresentação, assim, a gente vai fazer esse repertório dos dois discos. Um reencontro no palco, né, depois desse tempo. Você lembrar 10 anos de trabalho, de trajetória, de estrada, né, e é um trabalho todo autoral também, também, composições que são, na maioria, minhas, mas, a partir de um momento, a gente começou a compor juntos também o quarteto, porque, por trabalhar junto e ver que começou a ter uma fusão bacana, assim, e a gente falar a mesma linguagem musical, né, cada um vindo de uma parte do Rio Grande do Sul, né, o Miguel Terreira, o baixista, é uruguaio, por exemplo, então a gente tem uma fusão aí de ritmos, de histórias, de trajetórias. E isso faz soar também um instrumento diferente, né, a gente imagina aqui no Sul, né, o acordeão de uma maneira, mas tu te aproxima de um jazz, né, isso é interessante. Essa, é esse lado que eu te disse, cada um vem com a sua bagagem, né, eu morei um período na Europa, então, também tem esse acordeão mais europeu, assim, que eu estudei e que gosto muito, assim, e tem muita, particularmente, assim, é uma discografia que eu acompanho, são músicos que eu acompanho, então, isso faz parte da minha bagagem. O Miguel traz o candombe do Uruguai, o Zé traz, é mais ligado ao jazz também, o Dani Vargas, um exímio baterista, assim, que vem com essa linguagem, tem a linguagem daqui também, da terra, eu também, então, ou seja, isso dá uma... Dá um caldeirão que todo mundo vai descobrir hoje à noite, né, Paulinho, Paulinho Quarteto, Paulinho Cardoso, Quarteto, hoje às 8 da noite, no Teatro Fuga, Andradas, 6, 7 e 3, e obrigado pela presença de vocês e sucesso aí nessa trajetória. Obrigado, Patrícia. A Sessão Cultura é de hoje, fica por aqui, a gente volta amanhã às 6 da tarde, tem reprise, 10 da noite, fique mais agora com um pouco do som do Paulinho Cardoso, Quarteto, tchau, beijo, até amanhã, se cuidem. E aí 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 E aí